Professor rígido e que ninguém gosta, professor que faz piadas mas é respeitado por todos, meu medo é morrer no banho e me encontrarem assim Óculos, cem reais, óculos do Gojo, mil reais, Shopee, essa vai ser a minha maior vigarice Tem coisas na vida que não tem explicação, cabra sofre de ansiedade e só se acalma com fantasia de pato Carro tocando música alta pra caraca às 7 da manhã, eu putasso com vontade de cortar e cozinhar a afimose dele Mágico é meu pai que consegue fazer 4 litros de cerveja e virar em 4 horas de agressão doméstica Meu Deus, pesado isso aí Nordeste é a região com a internet mais rápida do Brasil, claro, não tem chuva pra atrapalhar Ratos na Europa, hein, 1346 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Creep pasta de Pokémon O exorcista Sala puta com o professor que não sabe dar aula e é arrogante Aluno mais famoso Aluna dedicada a 100% pistola Representante de turma Abaixo assinado E assim que começou a revolta na minha escola Carro da Apple Imagina o carro da Samsung, você pilotando na estrada e ele travando Ela é amiga da minha mulher, mas vive dando em cima de mim Enfim, enfim Eu, me lavo pra não gastar papel higiênico Meu pai me vendo secar a bunda na toalha de rosto Caraca, moleque Advogado de defesa Advogado de ataque Só vai entender os fãs de Yu-Gi-Oh! Matheus, você conhece aquele bicho? O Microexpressão Doralda Mica Leão Microexpressão Doralda Igor, é possível viver em Marte? Sérgio, sacane Por enquanto não Monarque Imagina uma partida de futebol entre Marte vs Terra Mulheres Uso muitas toalhas Diferentes só porque uma só é falta de higiene Homens As toalhas parecem um enrarca Só mata de costas, pique-pique Na próxima eu te mando mensagem pra virar Por favor Bom dia, filha Hum, bom dia, pai Por que a foto? Pra você ver como seu pai é bonito Por onde você assiste anime? Celular Humilde Tablet Classe média Computador Bruguês TV Bruguês safado O oxigênio, por exemplo, faz bem pra saúde Genial Quebrando as narrativas esquerdistas Fora da curva, Mel Vendo com olhos É a coisa mais bizarra que você vai ver hoje Eu Moça, tem shampoo? Moça Pra que tipo de cabelo? Eu Sujo Ela Eu X, dá descarga nele Bolinha, tira ele dali Triângulo, cagada em cima dele Meu Deus Assaltante vestido de Homem-Aranha Comete roubos em série em Nova York Caraca, o Homem-Aranha Verso não tá indo longe demais? Namora comigo? Namoro Amazonas São Paulo Whatsapp Três mensagens de duas conversas Eu O cara, ser bonito é fofo Que emoção Slenderman é minha cozinha Eu vi isso Virar isso Eu vi isso Se transformar nisso Que baita evolução, viu? E aí, cara Legal seu terno De novo essa pôr de piada Você não cansa não? Olha o terno dele Me traz um refri, garçom E aí, James Bond Filhos da Marmitex fechando no normal Doze Se o Marmitex não fechar Quatorze Colocando outro Marmitex pra fechar Dezoito Justo Hoje eu vou te mostrar Por que me chamam de Languiça Professor Esperando que a educação Venha de casa Ora, ora Temos um Xerox Homes aqui Você não é palio pra mim? Lasanha Dieta Quando você tá de boa E sua mãe vem brigar com você Quando eu troco A cinco centavos E digo Pode ficar com o troco Money Quando você precisa relaxar Um chocinho de laranja Ou de maracujá Hein? Em universo paralelo Filho, vou te deixar Uma quadra da escola, beleza? Não, mãe Entra comigo pra você Conhecer meus amigos Ah não Tenho vergonha De alguém me ver com você A casa monstro Como jogar Outlast Jogador de Minecraft Do mal é tipo Puts Eu perdi essa partida De Bad Wars Mas isso não me importa Ao menos eu me diverti Abraça mãe Toma banho Eu não mamei O seu pai Ele queria me mamar Ele que se mamou Já chega O que acham Que homens buscam O que realmente Os homens buscam Meu lanche Vem o seu Empéricles Senhor Infelizmente O exalta-samba acabou Sentimos muito Psiquiatra Busca um cabelo Não existe Ele não vai te matar Busca um cabelo Hum Eu no cinema Mãe E pai Filho Você é adotado E meu mais velho Te encarando O resto do dia Eu na fila do ingresso Vendo o pessoal Saindo falando Até te amei Era Tom Holland Hora de partir Eu fui um bom meme? Não E não encosta em mim também Filho da mãe Vai se Mano Mandaram o gemidão Do zap Pra um surdo Agora aqui no busão Ele ficou 3 minutos e meio Assistindo o vídeo Do Ronaldinho de Ibrano E o gemidão Comendo solto No busão No volume máximo Será que ele tá pensando em mim? Acho que 125 amoebas Tá muito pouco Eu olhando Pé carregado de mexerica Do vizinho pronto Pra encher a sacola O vizinho esperando você Pular pra te dar uma pedrada Toca música em jogo de ação Toca música em jogo de terror Na frente dos pais No whatsapp Eu saindo do cinema Depois de assistir Vingadores Era de Ultron Aquele momento que você chega na piscina E seu primo tá treinando controle de chakra Algumas pessoas são como molas Não é muito legal Mas aparece um sorriso no seu rosto Quando você joga elas pela escada Até hoje Guardo rancor de Eve de Adão Encher o meu mundo Filho da... Essa véia tá aqui Desde que eu cheguei Deus GTA não Mas Far Cry 3 sim Se fala que tem gráfico melhor que Far Cry 3? Pra mim sim Qual é? Usa meu código no kawaii aí Rapidinho menor Aparecem variantes do protagonista Só que com o mesmo ator O Flash Spider-Man No Way Home Tempo de jogo 6 horas E quando eu começo a ficar bom 5 mil horas Essa parte interessante Você não fica Eu vendo meu amigo chegando a menos de um metro da garota que ele gosta E vai com calma cara Quando o Capitão Sparrow Infringiu as leis da física Gay Noth O homem cujo nome for escrito nesse caderno Se apaixonará por outros homens Ninguém vai anotar Se não tiver ninguém pra anotar Parou Não quero mais brincar Meu cachorro com demônio no corpo A aula presencial volta 100% As garotas às 7 horas da manhã